Agora vem o grosso, ó, cá ajuda a escarxinha. Vem cá, dá um pulinho aqui. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, meninas? Bem, bem, bem. Aí, fala, boa noite! Boa noite! É, não é viva noite, não é boa noite. Vem cá, calcinha barata aqui na calça das calcinhas. Desconto de quanto? 50%. Em tudo? Tudo. Só pra dar um exemplo, essa daqui, por exemplo, quanto custa? De quanto por quanto? Rapidinho, Tânia. R$ 1.250. Pô, pela metade do preço. Vem cá, essa daqui, quanto? R$ 1.250. De R$ 1.250 pela metade do preço da R$ 725. R$ 625, legal, é. Jogar calcinha, nunca pensei que vou jogar calcinha pro ar. De R$ 1.290 pela metade do preço é mais ou menos R$ 650, mais ou menos, né? Tô, segura uma aí também. Vem cá, essa daqui, ó, te peguei na esquina o nome dessa calcinha, ó. De R$ 1.695. Diga, né? Te peguei na esquina é melhor. R$ 1.700 por R$ 750. Tá barato, ó. Olha, tem calcinha pra todos os gostos aqui. Tudo pra lá. Tem cueca aqui na casa das calcinhas? Muita cueca. Muita, o que mais que tem? Rapidinho. Tem ali o Tip Top. Tip Top por R$ 500, gente. Nossa Senhora. Blusa por R$ 950, já é o preço definitivo. E essa daqui de R$ 2.950, por quanto isso? Tá bom, chega. Ó, casa das calcinhas também. Abre domingo aqui? Aqui abre domingo, hein? Vambora. Tchau, tchau. Tchau. ? Tchau.